Fala galera, hoje vamos falar do Rodrigo, que pediu desculpas após criticar o Flamengo. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Após a conquista do título mundial do Real Madrid sobre o Al-Ilau, na noite deste sábado, o atacante Rodrigo concedeu uma entrevista ao Sport TV, pediu desculpas e encerrou a polêmica com os torcedores do Flamengo. Durante a semana, o brasileiro havia afirmado que já imaginava a eliminação do rubro negro na semifinal da competição. Fui muito mal interpretado, mas também quero pedir desculpas por terem me interpretado mal jamais vou desrespeitar o Flamengo, ou qualquer outro time. Pelo momento, o Flamengo estava voltando agora de pré-temporada e sem ritmo, contra um adversário forte. Por isso falei que imaginava o Al-Ilau na final. Eu não queria pegar o Flamengo, porque conheço o Flamengo. O que vocês acharam? Vocês concordam com o Rodrigo? O que vocês acharam dele pedir desculpas? Deixe a sua opinião nos comentários, e até mais!